E aí galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, mais um vídeo de TikTok saindo no dia, por quê? Porque agora a gente tem dia não só pra sair o vídeo de TikTok, mas também pra gravar, estamos gravando todas as terças-feiras Eu tenho uma denúncia Nas nossas lives e streams Tiktok a gente tá gravando ao vivo e você pode vir assistir ao vivo Porque tem coisa que não vem pro vídeo, tem coisa que acontece só lá na live E eu tenho uma denúncia Qual a denúncia? Reclamação Falaram que agora a gente só faz Free Fire e React de TikTok Quem reclamou? Mas ele tá pagando os boletos? Nossa, que grosso! Bora lá Quantos anos você tem? 17 Há quanto tempo você tem, 17 anos? Por muito tempo Eu sei o que você é Diga, em alto e bom som, diga Vampiro Todo corte ela tá assim É igualzinho, mano! Você viu que todo corte ela tá assim terminando em rir Ela tá segurando para um moedinho Não 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 Olha lá Ela tá indo já Não, mas você tá me levando Eu não estou com medo Mas deveria estar Você não pode correr mais que eu Você não pode lutar contra o mundo Eu não estou com medo Aquilo era ela fugindo no final? Eu não entendi foi Mano, é muito bom, velho Descobriu o Brasil O cabeça de palmita aí, ó Pedro Álvares Cabral Nossa, errado Ai Você Ué Foi, mano, foi não? Foi o Chapolin Colorado Palmas Palmas Olha, alguém sabe o que vai ser de rango hoje? É a sopa de urubu, professor Acabei de ver lá Nossa, tia, não dá uma dentro, velho Todo dia sopa, todo dia sopa E pra fazer um pão com linguiça? Você tá escutando música na minha aula aí, Zé? Pode escutar também, professor Não, esses meninos que vêm com o pé todo sujo pra escola O pé Hoje eu não vou dar aula, não, Zé Vai todo mundo ler diário de um banana Um banana Que que é, Zé? Pô, nem dormi mais Que vem um cabeça de picles ambulante Vindo falar que não é minha cabeça, mano Que tipo de professor é esse, meu Deus? Não sei não É se ele fosse professor, né? Olha aí, os caras cortam a cabeça, viu? É I Am Gameplay de Fall Guys E tem dois ainda, ainda Que isso? Olha aí, os caras cortam a cabeça Que isso? Não, nem ferram Olha isso Ai, ai, ai Nem ferram Olha isso Corta no cabelo e tudo que é lugar Ah, ah Quê? Tá de hack, mano Um mito do Fall Guys Tá de hack, repórter? Não, pelo amor de Deus Eu esqueci do Band-Aid, mano Mas dessa vez, ó Mas é algum tipo de challenge, né? Tem E foi Cabe a porta Vai ser aí, no cabelo de sem da porta Você devia ter contado com a serra elétrica? É uma porta É, mesmo? Já É, não vai pegar a serra elétrica Tá, é uma Cadê a porta? Ah, não brinca Que tipo de amor doce é isso? Eu não entendi bosta nenhuma, entendeu? Não entendi nada O que foi? Cadê a porta? Você devia ter cortado com a serra elétrica Eu vou cortar É mesmo? É Então vai pegar a serra elétrica Tá, eu vou Eu vou dizer assim Sendo bem sincero Drake Dosh foi muito melhor Do que esse negócio Eu preferi o Ningo Ah, não Eu preferi o outro Eu preferi o no TikTok É porque o outro não dá pra saber Que eles estão construindo a casa Não tem contexto Bola, bola Eu vou mostrar como é que é Um bato que rebolado Da cabeça até o pé, pé, pé Bola, bola Prende a bata no botão Rebola, bola Morena Que eu te dou meu coração Eu vi um papo E um papo E outro papo E um papo Saro De uma papa De fubá O papo Pipo A papa Amarela No papo Do papo E um papo Que papula Na mapa E quando eu disse É o papá Que papo Impava Meu papá Teve um desmaio Porque o papo Era papão E eu fiquei Foi como um papo Numas tapa Quando escuta o papagaio Lhe dizer Papapagão E que se cobra O capeta De uma capa Se atreve Na garupa Do capeta Capataz É o Eminem Do sertão Gente O que é que tá acontecendo? Rapaziada A quarentena tá atacando Consulte seus psicólogos Acabei de sacar Todo o meu primeiro salário Vou ostentar Filho Já existe a nota já Vou pedir um big big Dá 200 Contra pra pessoa Me dar troco Eu vou querer um pirulito Big big Não Tá doando mano Pode ser outro sabor Pode ser esse O rosinha Um só Um só Trinta Trinta centavos Aqui Nem pensar Impossível Impossível? Didi Trinta centavos Ele tá brincando comigo Não tá? Tem trocada aqui Vai apanhando Aqui a boca Ah garoto Já tomou Explorando Aqui Agora estamos Adoce essa vida Obrigado Bom trabalho Obrigada Quase foi de beise Tomou um nem pensar na boca Nem pensar Tá louco Tomou um leve de graça Olha Que legal Um gay Ah de graça Não fiz nada Como que me descobriram Totaque das galinhas challenge Partido Totaque das galinhas Número 1 Número 2 Número 3 Número 4 Número 5 Sotaque das galinhas challenge Mano esse cara é muito bom Eu quero ver a parte 1 Sotaque das galinhas challenge Parte 3 Número 1 Número 2 Número 3 Número 3 Número 4 Número 5 Sotaque das galinhas challenge Cadê o sotaque das galinhas challenge? Ali, ali Sotaque das galinhas challenge Número 1 Número 2 Número 3 Número 4 Número 5 Como que esse cara Inventa galinha De 400 Gente diferente Velho É muito bom Imagine Mostre o seu talento O cara tem 15 Formos de imitar uma galinha Coisas que os garotos Falam que deixa as minas Completamente derretidas Parte 1 Vamos de número 1 Você pode confiar em mim Cara, se você diz isso Para uma garota Você está dizendo praticamente Que você é o porto seguro dela Então Meu Deus Número 2 Tu virou da boca O bloqueiro Ele está fazendo o challenge Tá Ele está fazendo o challenge A gente já se viu ontem Ué Porque assim Falar que precisa ver a pessoa Significa que Meu Deus do céu Você precisa Muito 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 E número 3 É O teu sorriso É o sorriso mais lindo Que eu já vi Coisas que os garotos falam Que deixa as minas Completas Ai caramba Deu super Luiz Testa Luiz Testa aí pra gente Manda umas 3 garotas Testa Luiz Nossa mãe Que vergonha Para de pedir desconto Pro moço Ele vai ficar bravo Por que você fica pedindo desconto? Boa tarde meu compadre Se eu compro esta chinela De 20 pila No dinheiro vivo Trocadinho Nota sobre nota Você me dá 5 reais de desconto Rara faz essa Pra nós ou nem Se eu tiver com o dinheiro Eu peço desconto Eu também Vou pagar a vista Cara É muito foda Esse lance da geladeira Tipo Você está dormindo De repente Um barulho E o galão de água Do nada Gloob Quê? 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 Eu estou muito louca O galão de água Do nada Gloob Você já teve aqueles galões De água Tipo De 20 litros Eles fazem do nada Na madrugada Gloob Do nada Gloob Olá pessoal Bom dia Bom dia Estamos aqui agora Com o Vinícius O Vinícius Ele é a próxima vítima Ou a próxima vítima não O próximo filho Também está super feliz Lavando louça Eu descobri que ele sabe Também Alear panela É porque a vida inteira Eu fico trabalhando E deixo a casa no controle deles Eles acham que eu tenho que fazer tudo Mas eu descobri que ele sabe Alear as panelas que ele queima As panelas de pipoca que ele queimou Ele vai ter que arear Porque o homem tem que fazer as coisas É verdade Agora pergunta Cadê a sua irmã A irmã dele está ali Linda, maravilhosa Se maquiando Entendeu Vamos dar um close Na Thamiris Dá um oi aí Thamiris Olha lá Olha a unha Nossa, também dá saúde Vai lavar louça Amei Amei Mano, esse cara Ele é muito bom Para dublar uns bagulhos Ele dá uma olvida Muito bom, mano Para o áudio Ah, mano Ah, mano Bom, meus amores O vídeo vai terminando por aqui Espero que vocês tenham curtido Um beijão a todos Fiquem com Deus Uma hora, tiktok Foi uma hora que a gente gravou aqui Tem muita coisa boa Só que nem tudo o YouTube aceita, tá ligado? Mas na livezona Vocês viram tudo, tá ligado? Então vem assistir com a gente Uma livezera Um beijo a todos Fiquem com Deus Até o vídeo que eu mostrei Beijo Tchau Tchau